Fala galera meu nome é Gabriel Bezerra e tá começando mais um vídeo e aí como que vocês estão bom então aqui em Tomar hoje eu vou lá no baloiço aqui de Tomar ver o pôr do sol não sei se vai dar tempo porque eu tenho um compromisso porque hoje é meu aniversário tá saindo para vocês bem depois vamos comemorar daquele jeitão que a gente gosta uma mochila na costa cheia de drone equipamento GPS uma caminhadinha de 36 minutos para ir 36 para voltar um sol graças a Deus saiu entendeu e é bora para gravar vídeo né então vamos lá conhecer o baloiço daqui de Tomar bora 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 já começou bem olha a subida olha isso ah não vai dar para vocês verem vambora 26 minutos ah vou colocar um negócio aqui peraí aí vocês me perguntam Gabriel por que você ficava correndo é porque eu pego esses trem aqui olha aqui se liga olha para para cima e a molezinha e só começou mas lembra nossa senhora tem mais 20 minutos até daqui a pouco você chegou ao seu destino cadê o baloiço rapaz 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 eu não andei dois quilômetros à toa não não faz isso comigo não e pelo amor deus não tem mano e não tô zoando e será que aqui não pode ser Tazago zarpa espera que eu vou erguer o drone e olha antes de erguer o drone ali tem uma entrada eu vou até ali por isso que é bom ter o drone e quando eu erguei ele aqui entendeu eu consigo me achar não me perco mais você é louco andar 2km e não achar o negócio a entrada bosta eu vou ter que erguer merda não mas tá com cara de ser ali ó vamos andar mais um pouquinho e olha não vou mentir eu vou ter que ir no modo piloto de drone home point updated home point Eu não tô acreditando, mas ele é ali ó Que droga, é dentro da mata Olha ali, olha o miserável ali Então, vocês viram aí onde é? Ah, eu não tô acreditando Ah sim, a vontade de pular ali É só um murinho só E gravar ali pra vocês é grande Mas eu vou ver no celular como faz pra entrar Pô, fiquei chateado A rapariga da menina nem falou que era dentro da mata Achei que dava pra ir por fora Normalmente isso não é dentro de nada, entendeu? Mano, não tá acreditando Andei 2km a toa Olha que já eu volto Olha isso 22 minutos pra trás, meu Eu passei Fala sério Vamos voltar Olha isso Não, nem compensa pra lá Pera aí Olha Não vou mentir não A vontade de pular isso aqui tá grande Não vou fazer isso Não vou fazer isso